Pra te amar, me desenhei Como é que está, pra não sofrer em vão Pra te amar, um sonho de luz Sem solidão, foi minha maior missão E certo de ser um homem feliz Eu te amei, como jamais senti por alguém assim Amor eu senti, amor eu senti, senti E ainda sinto Mas a minha lágrima, o vento cega A minha voz do peito se liberta Mas não foi em vão, não foi em vão O vento vai trazer você pra mim Como é que está, pra não sofrer em vão Pra te amar, um sonho de luz Sem solidão, foi minha maior missão Fim certo de ser um homem feliz Eu te amei, como jamais senti por alguém assim Amor eu senti, amor eu senti, senti E ainda sinto Mas a minha lágrima, o vento cega A minha voz do peito se liberta Pois não foi em vão, não foi em vão Pois não foi em vão, não foi em vão O vento vai trazer você pra mim Vai trazer você pra mim Vai trazer você pra mim Vai trazer, vai trazer mais Amor eu senti, amor eu senti, amor eu senti Amor eu senti, amor eu senti, amor eu senti Amor eu senti, amor eu senti, amor eu senti Amor eu senti, amor eu senti, amor eu senti Amor eu senti, amor eu senti, amor eu senti, amor eu senti Amor eu senti, amor eu senti, amor eu senti